Quero seu abrigo Caminhar contigo Mas agora quero ficar só Nem os meus motivos Sei que tenho andado Tão distante Mas vai ser melhor Os dias de domingo Sem você comigo Parecem nunca ter um fim Mas se o céu abrir O sol brilhar pra mim Eu vou seguir pra onde você ir Eu vou Buscar a luz do sol Eu vou Buscar a luz do sol Tem dias que acordam E me sinto dividido E o instinto cala a minha voz Você tem seus motivos Jeitos e conflitos Já não sei o que é melhor pra nós Se eu continuar fugindo Não encontro o meu caminho O que eu preciso está aqui em mim Mas se o céu abrir O sol brilhar pra mim Eu vou seguir pra onde você ir Eu vou buscar a luz do sol Eu vou buscar a luz do sol Boa capa! Boa! Boa! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal